Olá investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Neste vídeo eu vou trazer o próximo passo para você que está iniciando a sua jornada de investimentos e quer seguir em frente, quer avançar um pouco mais longe. Qual que seria o próximo passo que seria interessante para você fazer, ok? É isso que eu vou trazer nesse vídeo. Bom, esse vídeo aqui eu estou fazendo a pedido de uma amiga minha que estava começando a investir e queria saber por onde ela poderia começar. Então eu vou dar as primeiras indicações aqui de por onde que vocês poderiam começar e qual seria o próximo passo, o próximo nível a seguir. Bom, basicamente, quando me pedem isso, a maioria das pessoas que me pedem por onde começar elas falam que elas têm dinheiro ou parado em casa ou parado em uma conta corrente de algum banco. Daí eu digo que qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é colocar numa conta poupança, ok? Tem muitos influenciadores digitais financeiros que falaram mal dessa dica. Mas por quê? Por que eu falo uma poupança? Porque para quem nunca investiu nada, nunca fez nenhum investimento, ela não vai estar pronta ainda para um investimento um pouco mais avançado. E a poupança é um bom investimento inicial devido à acessibilidade que tem, já que os bancos, eles divulgam bastante esse programa deles, e a devida segurança também que tem em torno disso. Então, devido à segurança e acessibilidade, eu diria que... Ah, e é claro, também faz parte já da cultura do brasileiro ter investimentos na poupança, ok? Então, eu diria que esse é o primeiro passo. Aí, você já tem dinheiro na poupança, você quer seguir um próximo passo? Eu diria que daí você poderia ir para o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É basicamente um programa do governo federal, do Tesouro Nacional, no qual, através desse programa, você vai emprestar dinheiro para o governo, entendeu? Na poupança, basicamente, você está emprestando dinheiro para o banco, enquanto que no Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo. E lá dentro desse Tesouro Direto, se você entrar lá, vai ter uma modalidade de investimentos chamado Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic, na minha opinião, é o perfeito substituto, o perfeito novo nível, assim, em relação à poupança. Por quê? Ele é mais seguro do que a poupança e mais rentável do que a poupança. Porém, a acessibilidade dele é um pouquinho mais difícil, não é assim tão fácil de acessar como a poupança, ok? Você, normalmente, vai conseguir acessar o Tesouro Selic de uma maneira fácil e sem pagar muitas taxas, através de uma corretora de valores, que, inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais nos investimentos, inclusive, eu recomendo que você crie uma conta numa corretora. Alguns exemplos que eu posso dar aqui. A XP, Rico, Clear, que fazem parte do mesmo grupo, tem a Modal+, e vários outros tipos de corretoras. Através de todas essas aí, você vai poder ter acesso ao Tesouro Direto e, lá dentro do Tesouro Direto, o Tesouro Selic. O que que acontece? Você não vai poder sacar do Tesouro Selic em final de semana e outros feriados, ok? Mas, tirando esses dias, você vai poder sacar normalmente no mesmo dia, ok? Qualquer coisa, eu posso fazer um vídeo um pouco mais específico sobre o Tesouro Selic, explicando um pouquinho mais alguns outros pontos, ok? Bom, e qual que é o próximo passo? Você já tem o seu dinheiro no Tesouro Selic e você quer ir para o próximo passo, ok? Agora, você vai emprestar dinheiro para os bancos, só que de uma maneira mais inteligente do que através da poupança. Porque o que que acontece? A poupança, normalmente, os bancos, eles pegam o dinheiro emprestado de você e emprestam para os seus clientes, conseguindo uma rentabilidade muito alta, enquanto que te devolve uma rentabilidade muito baixa no rendimento da poupança. Enquanto que tem uma outra opção, que são os CDBs. O que que são os CDBs? Certificado de Depósito Bancário. Você não precisa lembrar o que que é o significado dessa sigla. Mas, basicamente, é uma outra forma de você emprestar dinheiro para um banco, só que obtendo uma rentabilidade maior, ok? E com segurança ainda. Porque os CDBs e os empréstimos a instituições financeiras como um todo, que são os CDBs, eles têm uma proteção de uma outra instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito, ok? Ou seja, até R$ 250 mil colocados em um CDB de um banco, você tem uma proteção desse Fundo Garantidor de Crédito para caso aquele banco venha a quebrar. É claro que não é uma boa ideia sair por aí colocando dinheiro em qualquer CDB de qualquer banco, porque o risco de alguns bancos quebrearem é real, ok? Mas, ainda é um investimento bem conservador, bem mais seguro, ok? É claro, eu interrompo agora o vídeo aqui só para dar um recadinho rápido. Se você estiver gostando do conteúdo até aqui e querer ver mais vídeos como esse e outros até melhores, porque esse vai ser meu primeiro vídeo mostrando o rosto aqui no canal, e eu vou melhorar muito ainda, se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo, ok? Bom, qual que seria o próximo passo? O quarto passo seria debêntures, ainda se mantendo dentro de todo o universo da renda fixa. Por quê? O mercado financeiro é dividido em duas partes, renda fixa e renda variável. Para investidores iniciantes, o ideal é ficar na renda fixa, que é basicamente o que é renda fixa? Você empresta dinheiro para outras instituições, entendeu? Basicamente, através do Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo, através dos CDBs, você empresta dinheiro para instituições financeiras, como bancos, e agora o próximo passo seria o quê? Debêntures. Debêntures, você vai emprestar seu dinheiro para empresas, ok? Para outras empresas que não são instituições financeiras, não são bancos, ok? Só que, por quê? Isso é um bem mais arriscado, porque não tem a proteção do fundo garantidor de crédito. Então, caso você quiser investir em debêntures, exige um pouquinho mais de estudo, ok? Um pouco mais aprofundado, para você ver se aquela empresa no qual você está emprestando dinheiro, ela vai ter capacidade de lhe pagar esse empréstimo que você está fazendo a ela, ok? Mas costuma ter rentabilidades bem maiores do que CDBs e Tesouro Direto, principalmente. Ok? Agora, finalmente, saindo da renda fixa, e entrando para uma parte um pouco mais avançada, que seria a renda variável. O que seria a renda variável, que, na minha opinião, seria o próximo passo? É, basicamente, ao invés de você emprestar dinheiro para as empresas, ou o governo, você ser sócio das empresas, você comprar participações das empresas, ou, como o próximo exemplo, de fundos de investimento, ok? Então, já dando uma explicação meio por cima do que é a renda variável, o meu próximo passo que eu indicaria seria fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Basicamente, quando o fundo está sendo montado, vários investidores, eles pegam seu capital e entregam na mão de um gestor, quando o fundo é criado. Entregam na mão de uma pessoa que é capacitada para aquele cargo em que ela vai ocupar, entendeu? O fundo junta dinheiro de vários investidores, e entrega para um gestor. E esse gestor, ele vai decidir onde é que ele acha que vale mais a pena alocar esse dinheiro, esse capital. No caso dos fundos imobiliários, são uma oportunidade muito interessante, na minha opinião, porque o que acontece? Esse gestor, ele pega o seu dinheiro e aloca comprando imóveis. E esses imóveis geram renda, um aluguel todo mês, e ele vai te pagando uma parte desse aluguel todos os meses na sua conta, proporcionalmente à quantidade de cotas que você tem. Ok? O fundo imobiliário, ele é dividido em várias cotas. Você pode comprar essas cotas. O que que acontece? Por que que eu coloquei os fundos imobiliários aqui? Porque eles costumam ter uma menor volatilidade em relação às outras investimentos de renda variável, que é o quê? Basicamente, aquele investimento que você fez, ele é negociado livremente no mercado. Então, ele pode valorizar ou ele pode desvalorizar. Ok? As cotas que você comprou. E fundos imobiliários são interessantes, porque principalmente os que investem em imóveis, eles costumam ter um pouco mais de segurança, costumam ter uma volatilidade menor, ou seja, eles não variam tanto assim. E também, eles pagam rendimentos, ou seja, os aluguéis, todos os meses na sua conta, a grande maioria desses fundos imobiliários. Então, seria o próximo passo, porque acho que é um investimento ainda que te mantém bem seguro, ok? E o sexto passo, que eu diria que é o final aqui dentro dos investimentos no Brasil, seria um investimento nas ações. É claro que aí envolve muito mais complexidade, porque temos vários perfis diferentes de empresas que seria bom você estudar um pouco mais a fundo. Empresas que costumam ter mais volatilidade, empresas que costumam ter menos, empresas que são conhecidas mais por ser empresas de crescimento, ou seja, o mercado normalmente precifica, ou seja, coloca essa empresa num valor bem mais alto, porque o mercado acha que no futuro essa empresa vai crescer muito mais. Essas costumam ser empresas um pouco mais arriscadas, entendeu? Porque se aquela empresa não conseguir entregar todo aquele crescimento futuro que o mercado estava projetando para ela, as ações podem despencar muito fortemente. Enquanto que tem as empresas que não tem mais muito para onde crescer, então elas pegam uma boa parte dos seus lucros e distribuem por seus acionistas no formato de dividendos, você já deve ter ouvido falar. E empresas, por exemplo, em recuperação judicial, ou os famosos turnarounds, que a gente fala, que são empresas que estão passando por momentos difíceis da sua história, e que estão tentando fazer todo um replanejamento ali, para tentar passar por essa fase difícil e tentar se recuperar e voltar a gerar lucros no futuro, entendeu? Mas qualquer coisa, eu posso fazer um vídeo um pouco mais específico sobre isso, caso vocês pedirem aqui nos comentários. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado aqui desse meu primeiro vídeo, fazendo, mostrando o rosto, porque até agora os vídeos do meu canal aqui, eles eram só com a apresentação dos slides, daí eu decidi agora que eu vou começar a fazer assim, eu espero que tenha ficado bom. Já lembro de novo, se vocês quiserem ver mais conteúdos como esses, se inscreve aqui no canal e deixa o like aqui no vídeo. Ah, e se você tiver alguma sugestão, alguma sugestão do que eu posso melhorar aqui no vídeo, no canal, ou algum conteúdo que você gostaria de ver aqui, peço que você deixe aqui nos comentários a sua sugestão, ok? Muito obrigado, até a próxima, valeu!